Quer coisa melhor do que parar para abastecer o seu carro e se deparar com uma loja de conveniência que haria beleza e conforto e que principalmente se preocupa com questões sustentáveis e qualidade de vida? Pois esse lugar existe e foi idealizado pelos arquitetos Lisette e Carlos Jardim. Feito um estudo minucioso do funcionamento do local, a dupla imprimiu neste projeto o estilo e estética dignos do bairro onde fica localizado. Fique com a matéria! Bom, aqui comigo o Carlos Jardim, que juntamente com a Lisette Jardim realizou o projeto aqui dessa grande loja de conveniência. Então eu vou começar conversando contigo, Carlos, porque eu quero saber qual foi a ideia inicial desse projeto. Bom, a ideia inicial do projeto, na verdade, foi a necessidade do proprietário de ter uma loja diferenciada nessa região da cidade, que é o coração da Bela Vista. Então ele realmente queria uma loja em que as pessoas não apenas chegassem e abastecessem, comprassem um jornal, uma bebida e saíssem. Ele queria realmente um ambiente aconchegante, que as pessoas ficassem, uma cafeteria, uma padaria, um local onde eles pudessem fazer reuniões com os amigos. Então, a partir daí a gente propôs esse projeto, lançando um novo conceito de loja de conveniências. Isso é importante frisar, porque realmente a loja é muito diferente. A gente conseguiu montar três ambientes distintos. Então, aquele ambiente de compras, natural e normal, como tem toda a loja de conveniência. Tem o espaço da cafeteria, onde tem a padaria, com pãozinho quente toda hora, lanches muito gostosos. E também a gente conseguiu criar um espaço mais reservado, em que as pessoas podem se reunir, inclusive trabalhar, fazer reuniões de negócios. Os amigos podem se reunir, tomar um chá. Então, tudo foi bem pensado nesse sentido. E esse clima intimista se deve muito ao estilo dos materiais que vocês escolheram? Ao estilo. Realmente, nós procuramos escolher materiais bastante aconchegantes, receptivos, em que as pessoas ficassem à vontade num espaço muito acolhedor. Bom, Lisete, eu já conversei com o Carlos sobre o conceito aqui desse grande espaço. Então, eu gostaria agora que tu me falasse um pouco do estudo que vocês realizaram para dispor melhor os ambientes. e também do estudo que vocês realizaram para expor da maneira mais apropriada os produtos. Então, eu queria que tu começasse falando dessa questão da ambientação. Tá. Como os produtos seriam diferenciados das outras lojas, a gente propôs, por exemplo, na parte das vendas dos produtos, na parte de compras, gôndolas especiais com design diferenciado, porque o produto teria que ser mais exposto. E a questão da disposição dos ambientes, assim, como facilitar a circulação, o próprio atendimento, a valorização dos espaços? Sim. Por exemplo, a gente pensou, colocamos a parte do pagamento dos caixas próximo da entrada e saída, porque se a pessoa está com um pouquinho de pressa, vem, pega o seu produto, paga rapidamente e sai. Ou se a pessoa quer tomar um café ou uma sopa, fazer um lanche, então tem a parte da cafeteria, que a pessoa pode ficar mais à vontade com o seu tempo disponível. E além do espaço ali embaixo, para fazer um lanche, enfim, uma reunião, tem essa parte aqui do mezanino em que nós estamos, que dá para ser feita uma reunião mais particular, algum encontro de negócios, realmente, e que ficou um clima intimista muito interessante, né, Elisane? É, isso foi proposital, porque a pessoa, hoje em dia, essa pressa toda, a gente queria que viesse no espaço, ficasse aqui, tomasse seu champanhe, então aqui, nesse espaço, o pessoal pode vir fazer reuniões de negócios, reuniões com os amigos, tem muita gente que vem tomar o chá da tarde aqui com as amigas, ou até festejar um aniversário, porque tem os produtos que pode consumir aqui. E o legal é que todos os móveis soltos têm essa questão do aconchego, e são realmente muito confortáveis, né? Sim, são móveis selecionados, especiais, por exemplo, as cadeiras são de polipropileno, de design, da Doutor No, da Gobnoveli, do espaço corporativo. Tantas poltronas de couro, que são super aconchegantes, o pessoal gosta muito de ficar. Izete, e pra complementar todo esse clima aqui da loja, vocês escolheram a dedo, diversos tipos de revestimentos, então eu gostaria que tu falasse um pouco deles. Ah, tá. Por exemplo, um revestimento que tá super bom, que todo mundo gostou, é o painel do Balcão de Atendimento, que ele é de Triforme, é um painel de eco-resina, 40% dele é com material reciclado, com palhas prensadas, que a gente escolheu esse aí pra remeter ao trigo dos pães que são vendidos aqui. Como ele é translúcido, a gente colocou uma iluminação na parte de trás, então ele fica bastante evidente. a gente encontrou na Mancha Busco Decor. Continue ligado que nós voltamos em instantes.